Pessoal, olha o que apareceu aqui, piripari, olha a internet Nossa, ninguém sabe o que eu ganhei Ah, eu sei o que eu ganhei Eu sei o que eu ganhei, eu ganhei o que eu ganhei O que eu ganhei? O que eu ganhei? Eu peço o lado de mim Eu peço o lado de mim O que eu ganhei? O que eu ganhei? O que eu ganhei? O que é isso? 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 A calça O que é isso? ... Oxi... ... ... ... Oxi... Oxi, porque antes ... eu puse agora e não posso pôr? Ah, vai se ferrar? Aqui, eu quero ver esse negócio daqui Ai, gente, eu vou ver esse negócio Aí eu vou Antes que eu leve uma advertência aqui Volte para a pergunta decisiva Qual será o tema, Tocão? Eu vou parar o lado, girando, girando Girando, girando, girando Não, olha só, tem Aqui é que ele te finge Vou levar esse negócio Mas não é na terra, é na terra Tocão, não, é na natureza Esse é o tema E agora, vamos ver com a pergunta Qual é o tema, Tocão? Uma missão Que bom, hein? O que? Vamos jogar Mas o clássico Então vamos ver E de a salamandra A gente tem a linha O que é o cantante da hora da saída Não é?